Na quadra de esportes do ginásio Renato Viloso, na Folha 16, a noite de sexta-feira foi para dar início aos Jogos do Campeonato Marabaense de Basquete 2023, na quadra, antigos e novos atletas do basquete. O momento é o Dream Team, que a gente chama, o time mais antigo, o pessoal mais veterano, e o novo basquete da Orla, que é uma molecada que joga na Orla, Sebastião Miranda, o pessoal mais novo, e já é tido como talvez um dos favoritos da grande final. Este é o primeiro campeonato de basquete de Marabá. A gente tem oito equipes masculinas, isso é um recorde, a gente buscou aí, garimpou os locais que a galera joga basquete em Marabá e foi ali pescando times, tem times da escola Doralice, tem o pessoal que joga na Orla, o pessoal do Osorinho, do Instituto Federal do Pará, o pessoal da Facimpa, então tem um grupo muito grande em Marabá e a gente foi ali e convidou a todos, eles mesmos se reuniram e fizeram esse trabalho de chamar os times. E a gente tem quatro times femininos e a gente trouxe um time de fora, que foi o time de rondão, para poder abrilhantar o espetáculo aqui e fechar em quatro times. Muitos saíram de casa para prestigiar o evento. As arquibancadas receberam um número significativo de visitantes. A noite era para prestigiar o esporte que pouco ainda se fala por aqui, por conta do futebol, mas que com o passar dos dias vem conquistando o seu espaço. É verdade, os outros esportes ficam ali em segundo plano, terceiro plano, mas a gente tem procurado fazer um trabalho aqui de fluir em todas as modalidades esportivas. A gente já teve o vôleibol aqui, a gente já teve o futsal da primeira divisão, agora está acontecendo a segunda, basquete, vai ter o handebol, vai ter o estadual de ginástica artística, algo bem legal. Vai ter também o estadual do tênis de mesa aqui em Marabá. Então o objetivo justamente é trazer todas as modalidades esportivas para dentro do ginásio, para dentro dos campos, justamente para contemplar a todas. Aqui os jogos aconteceram durante o fim de semana e continuam no próximo. Tchau. Tchau.